Primeiro shopping que vai ter na região e já vai nascer com sucesso, porque as melhores lojas estão aqui dentro. É um shopping que está crescendo junto com a cidade. Uma região que vem crescendo tanto, a localização é perfeita. O projeto do shopping mestreal vai estar muito charmoso, muito confortável. O shopping vem agregar muito visual. Vai ser maravilhoso para a região e para toda a grande vitória. A nossa expectativa é poder oferecer para os serranos tudo aquilo que eles merecem e esperam da gente. E nós vamos oferecer. E trazendo uma experiência de consumo bastante diferenciada para aquela região. Tenho dúvida nenhuma que vai ser um presente de Natal para toda a população, principalmente para a família. Já tem a novidade na cidade, com uma marca já de tradição e conhecida pelos clientes. Estava merecendo há muito tempo um shopping desse porte. Com o selo do Grupo Sá Cavalcante, que já é bastante reconhecido. As expectativas são as melhores possíveis. A expectativa é a melhor possível. Muito sucesso. Sucesso. Sucesso.